Fala galera, beleza? Pelão aqui, tô começando aqui mais esse vídeo Deixa eu colocar aqui o capacete Eu tô usando essa daqui de novo Eu não percebi nenhum danificado Eu acho que ela não danificou muito depois da última gravação minha Mas isso é bom, né? Bom que eu dá pra usar mais E aí galera, tipo, tô andando aqui, né? Aí eu resolvi que ela não tava muito danificada e resolvi gravar, né? Aí eu, beleza Então, aí agora a gente vamos ver se nós achamos alguma A vila, né? A gente sabe de encontrar a vila Andei bastante, mas só que eu não encontrei nada Aí eu, tá, beleza, então Agora eu vou gravar Às vezes eu, se eu encontrar é muita sorte, né? Mas tudo bem Mas vamos lá Deixa eu subir aqui Então, o que que é isso aqui, velho? Aí eu, um coelho Nossa, eu não posso usar essa espada não, velho Meu Deus, essa espada aqui, ela A pessoa morre só de ver ela What the fuck? Pera aí, tem um baú aqui, velho Meu Deus, tem alguém ali, velho Tem alguém ali, calma, calma Deixa eu ficar escondido Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse baú Não, não tem nada Meu Deus, galera Tem alguém ali, velho Tem alguém ali, tem alguém ali Deixa eu ver o que que ela tá fazendo Parece que ele tá preso, velho Parece que ele tá preso Será que não tem uma porta de lá? Não Tem não Eu acho que ele tá preso mesmo Ah, meu Deus do céu Agora eu tô com medo de chegar lá perto, velho E se ele não estiver preso? Se ele quiser vir me atacar? Tá, mas vai lá Eu acho que vai lá Vai lá Vou dar uma de loucura aqui agora Mas calma Vamos devagar Não precisa ter pressa Vamos ter pressa Vamos esconder aqui Vai, vai, ratuado Vai Esconde Isso Eu escondi Eu acho que ele não me viu Tudo bem Eu acho que ele não me viu Vamos lá então Ei Olá Olha Me diga que você ganha me ajudar Me ajuda O que que você tá fazendo aí? Eu quei preso por causa de um rei Existe um rei? Isso Ele me prendeu depois que eu tentei fazer um portal pra dimensão dele Ah Pera Eu acho que ele é um marciano Então o nome dele ele não me disse Ele só me prendeu aqui por causa da maldita Da coisinha chata Da minha portal É porque eu Sei lá Eu Logo ali pra trás ele encontrei uma fortaleza gigante Aí tava lá Tava falando lá que era do tal do marciano aí Eu Eu pensei que era ele Talvez possa ser também né Já que você disse que não sabe Isso Eu Mas 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 O que que você fez mesmo pra ele ter Te colocado aí? Porque eu Eu manjo De montar portais Sabe E eu montei um portal Só que ia direto pra dimensão dele Porque ele não é só rei Peraí Então Então tem uma Tem uma outra dimensão Isso E nessa outra dimensão Ele Capturou uma garota Deste mundo E Como eu só queria Testar o meu portal E ir pro Pro Submundo dele Que é Outra dimensão praticamente Esse rio me deixa louco Caramba Eu tô preso aqui Então Cadê você? Para de rodar Ele Foi mal Sabe Eu errei Sei Ele Capturou a mulher A garotinha Pra se tornar rainha E ele achou Que eu ia lá Salgar ela Só que eu só queria Testar o meu portal É Eu entendi mais ou menos Mas Sei lá Essa história é muito estranha Dimensão Esse estranho doido De rei Bom Rei até pode ser Mas Dimensão Eu sei que tem outra dimensão Por aqui Olha E como se faz Esse portal Então Olha aqui Eu tenho aqui no meu bolso Esse Esse livro Tá vendo Ele é mágico Ele tá brilhando Eu tô vendo Aqui tem uma coordenada dele Onde Eu soube Do problema Que o rei Ele juntou Todas as partes Do meu portal E distribuiu Durante o mundo inteiro E Eu só tenho As coordenadas Da primeira parte Ah Entendi Então Você tá querendo Reunir As partes Pra descobrir Como faz o portal Isso Porque É Eu Eu tô com fome Sabia Eu quero sair daqui Isso me deixa louco Mas você não pode me entregar Esse livro não? Bom Não Não dá Não dá Porque Você queimou ele? Não Ele caiu Você queimou ele? Ele 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 caiu Sabia? Você queimou ele? Eu Eu achei que dava pra passar aqui E agora? Mas eu lembro Onde que era Ah Eita Então agora Você Peraí Então deixa eu ver se entendi Você jogou o livro fora Só pra eu te soltar Pra você Me levar até a coordenada Hum Você é muito esperto Mas é verdade Eu quero bem pra humanidade E aquele rei Ele quer É Aproveitar de uma pobre Garotinha Pra ser a rainha Então pera Eu Peraí Se tem um rei Se Então esse rei Provavelmente Tem uma aldeia Então E eu preciso E o meu objetivo É encontrar uma aldeia E Só que o problema É que eu vou ter que Já Não Então eu tive uma ideia Eu vou ir lá nessa dimensão Vou matar o rei E vou virar o novo rei Daquela aldeia Não 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 cassa isso Por que não? Porque só eu tenho A A minha Mente Brilhante Pra saber Onde Estava A primeira coordenada Que primeira coordenada? Você precisa de mim Então Mas Então Mas É nisso que eu tô falando Aí no caso Você vai me ajudar Aí como você quer fazer o bem Eu Você vai Vai lá Pra poder salvar A garota E eu Vou ir lá Pra poder pegar o trono Porque eu preciso De completar meu objetivo Então Eu preciso Sair daqui Urgentemente Tá bom Então Ó Eu vou te soltar Mas Qualquer coisa Você morre Tá bom Ok Me solte daqui Porque agora Gente Eu preciso Sair daqui Você não sabe Quanto tempo Que eu tô aqui Já Ai Ligre Meu Deus Quanto tempo Que eu não ganho É isso Tá bom Então É Eu vou deixar Essa grade aqui Porque eu odeio Grátis Bom Ó De acordo com a meteorologia O vento está indo Pra crente Toma aqui ó Vai amanhecer por lá Toma isso aqui Tá fazendo muito frio Senão depois você vai pegar Uma E por termia Obrigado É que eu não tenho um português muito bom Sabe Entendo Eu também Na época que eu fiquei preso ali Meu português não foi muito bom Na época É Então Olha Veja comigo O sol Aparece de lá A lua É Dali Desce dali É A lua tá lá em cima ainda Cê tá E Eu Eu tenho essa bússola ainda Uhum Ah Deixa eu me lembrar Eu Eu lembro que era por aqui Ah Eu lembro Eu Eu lembro que Por aqui Era Era Por algum lugar daqui Bom Tô só te seguindo Ah Eu 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 era construtor Sabia Por isso que eu tinha Isso Tu Olha 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 que legal Tudo isso Olha isso Sim Olha Quanto tempo que eu não andava por aqui Cê já andou por aqui? Eu Eu andei Uma época Antes de ser preso Eita Eu me perdi do senhor Onde Onde você está Caro Cagaleiro Eu vou Vou falar senhor ou não Porque esse senhor parece que cê é véi Mas Eu só tenho 32 anos Ah não Então cê é véi Não Eu não sou Veio Olha Eu posso te chamar de senhor também? Não Eu não sou véi Entendi Tá vendo? Cada Cada entrada Pode ser a saída de um novo submundo E de cada parte de um novo Ligo Uma coordenada Ei Eu tô aqui Vem A minha época Quando Antes de eu ser preso Eu Tentei fazer aquele portal Só que era muito complicado De ligar ele Realmente Eu tive muito medo Muito mesmo Cuidado 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 Meu senhor Por favor Não me chama de senhor não Cara Eu não sou véi Venha cá Me siga Cadê? Achei o senhor É estranho os climas daqui Às vezes ele para Às vezes ele continua É Olha É muito monstro Isso Me desconcentra Já sei Iremos usar A grelha Bússola Eu Eu Oi 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 Pode falar Ai Socorro Eu fui atingido Socorro Meu Deus Eu mato ele Eita Meu Deus Ele não quer morrer Ah morreu Obrigado Eu tenho quase certeza Que é pra lá Me siga Corre Tá bom Eu gosto de andar cantando Sabia? Tá bom Eu comecei a cantar também É porque Também sou Meio empolgado Sabe? É Então Teremos que saber Até onde que vai Até onde que vai o que? Isso Sei que era pra cá Eu 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 tô perdido Sabia Esse mundo Ele Ele tá totalmente estranho Não tinha coelhos na época Mas como é que o senhor se perdeu Então eu só não sabia onde é Claro que eu sei Eu creio Tudo Eu sei aonde está tudo Eu só não me lembro Ah tá Eu sei Mas não me lembro Essa é a ideologia da vida Me siga Me siga Iremos descobrir juntos Não onde você tá? Ai calma Torci o pé Olha Eu Eu tô aqui embaixo Aqui embaixo Tá onde? Aqui Aqui embaixo Eu Aqui Me siga Wow Wow Olha isso Tem um bicho Bicho feio atrás do senhor Ah Ele era verde Ah É o Jair Ah miserável Ele tem esse clima Meio explosivo Tudo dele Tá bom Sabia que eu sou um pouco louco? Por que? Porque Eu aprendi a nadar Ah Pera Putz grilo Que que você deu Meu Deus do céu Eu não pulei não Ei Tá me escutando? Eu Vem cá Pula Ai meu Deus do céu O senhor é louco É É É concortável Ai meu Deus do céu Esse cara é louco Bate um pouquinho de água No seu bumbum Mas é normal Esse cara é louco Pula Eu preciso Eu preciso de fazer isso Eu tenho que conseguir Ah Então vamos lá Vai 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 Cuidado por derrubar a pedra Porque você pode morrer Ai Ok Então olha Como eu havia dito É lembrar o lugar Ei Olha esse cara Não Não mexa com ele Ele é muito perigoso Ele Ele é muito parecido comigo Ele é um dos cercos Do rei Ele é um pouco parecido comigo Eita Ele não gosta de água Não Ele é parecido comigo Eu não quero que ele exista Porque eu não quero que exista Nada parecido comigo Apenas eu Eu tô pegando fogo É porque Ele te acertou Ele tava pegando fogo Então vai Então Olha Você tem que ir rápido Porque o baú pode estar em chamas logo Que baú Aquele baú Ah Meu Deus E como Ah pera É só a gente colocar Bloco e ir até lá Pedra Pode ser Usando pedra A gente pode ir lá Ai Essa água chata Eu amo água Olha Sabia que faz mais de 4 anos Que eu não tomo banho Nossa Deu-me livre Você tem sorte De ter uma roupa Tá bom Eu vou Eu vou ir lá então Cuidado Cuidado Ai que que foi Não se sabe das armadilhas Deixa Deixa eu ir buscar Tá bom Então toma as pedras Eu não preciso de pedra Olha Tá bom Desculpa Essas são São os meus poderes Ok Ah Eu consigo cair Tem alguns diamantes Aqui Olha Nossa tem mais ali em cima Eu descobri uma coisa Muito importante O que Que não é só as coordenadas Que está naquele baú Como assim E tem um primeiro passo Do que a gente precisa Para construir o portal Sério Então já Já foi um grande avanço Então Porém A gente conseguiu mais uma coordenada Como assim Deve ter outro baú Com outros passos De como A gente pode Desamontar Entendi Bom Nossa Tem Tem bastante diamante aqui What the fuck Olha só A oca Quer pão Oi O senhor quer pão É O senhor quer Carne fresca Não Essa Essa Criagem Me mata É E eu não posso Tomar Abre gelada Pera Come aí Pera Deixa eu fazer um negócio Aqui Pro C Toma isso aí É uma semente O que que Eu não gosto De semente Eu quero comida Não Eu só Eu vou fazer outra coisa Eu tô Não Me ta Aquela de volta Temos que ir embora logo Urgente Temos Só tô fazendo um bagulho aqui pra você Porque Tá fazendo frio de verdade Olha Olha para cima Já está Beirando o meio dia Olha Obrigado senhor Deixa eu fazer aqui mais um Estou bem mais agasalhado do que antes Sim O senhor O senhor quer essas terra Toma Não quero não Terra não é tão bom assim Olha Bom Bom Acho que aí Coberto de diamante Só vai sentir menos frio É Eu Eu Realmente agora Tô Tô Mais Agasalhado Toma Toma isso aqui Caso Eu não devia ainda confiar em você Mas Você parece ser uma boa pessoa Então Eu já vou confiar isso aqui em você Então Toma cuidado que você vai fazer com isso Como que eu uso isso? Ah meu Deus Deixa quieto Oh Você é louco tio? Aprendi a usar Aprendi a usar Aprendi a usar Vamos lá Então Nós vamos subir como agora? Então Quer que eu dou Eu casse o pezinho Você tenta pular Aí você me joga com toda a sua força É Você Você é um bom nadador? Bom Meus dois filhos não reclamaram Quando eu acordei eles e matei Nossa Eu achava que você era uma boa pessoa E que queria só o bem das outras pessoas Mas eu queria Ah tá Bom então Toma Toma isso aqui ó Não sei se você é um bom nadador Mas Se você não for Pega esses aí E aí você faz uma escada Eu vou fazer uma aqui também Deixa eu ver Por que a gente não usa a mesma escada? Ah? Por que não usamos a mesma escada? Ué sei lá Se você conseguisse não ficar na minha frente Ok Mas por que Você tá Aí você não deixa eu subir Oh desculpa Não era minha intenção isso Ah bichain Olha tem bem mais diamantes aqui Sim eu vou pegar eles Eu Diamantes Eu gosto muito de diamantes Não sei por que Eu poderia ter usado essas pedras Para fazer uma casinha Para mim Que pedra? As que você me deu Para usar como escada Ah é Ah que ódio Ah quase que eu caio Meu Deus Você viu? Escorregou a pedra Debaixo de mim Quase que eu caí Eita preula Eu ia cair em cima de você Cuidado aí rapidinho Eu tô só pegando aqui uns Uns diamantes Porque eles são Ai Eles são bem Ah Eles são bem úteis A vez Começou a cair um monte de pedra De pedra Aqui em mim Aqui você tá negando muito Meu Deus Eita Só tá bem mal né Bom Faz mais de 4 anos Que eu tomo um banho quente Debaixo de neve De criagem E sem tomar algum remédio E sem comida também É isso Isso não faz bem mesmo né Tá Tô subindo Acho que assim dá Eu chego lá Você não sabia De alguma Relação Do rei? Como assim? Do que ele sempre fez Nesse mundo? Não Não tô sabendo Desse rei agora Bom Eu vou ter que Eu vou Eu vou Ter que usar Minha outra câmera aqui É porque Tipo Eu tenho uma câmera Não sei se você Também tem uma Mas Mas eu tenho uma câmera E aí eu uso ela E fico gravando Vídeo e Não sei Toda vez que eu gravo Vídeo eu recebo Eu escuto vozes Falando comigo e tal E essas vozes São as únicas coisas Que eu obedeço Porque elas é que Tão sempre comigo e tal Sempre me Tão me apoiando E aí Eu sempre Mas você conhece As pessoas Dessas vozes Não Cuidado É sério Tenha muito cuidado Por que Porque o rei Ele faz isso com as pessoas Eles colocam gozes Em nossas cabeças Pra gente ter Como se fosse Uma lagagem cerebral E ele quer que a gente acredite Na gozes e faça o mal Pra humanidade Sei Não, mas Tipo A intenção minha Sobre a Não é uma Coisa ruim Que Aliás O objetivo é De eu ter que Encontrar uma vila Proteger ela E armazenar Fazer uma fortaleza E guardar O máximo de água Que eu conseguir Porque aliás A água tá pouca Escaça aqui nesse mundo E em falar em água Eu tô com muita sede E eu podia ter tomado Aquela hora Mas entupi a água Mas tudo bem Tem água lá embaixo Quer descer? Vamos pular lá de novo? Vem cá Ai meu Deus Melhor não Esse trem de ficar pulando Eu quase morri Última vez Ok, ok Olha Nós vamos encontrar logo A água Eu tô com as coordenadas Aqui Tá bom Eu vou Então eu vou Terminar de gravar aqui Porque essa câmera Já tá ficando quente Aí eu vou E já começo a gravar Com essa outra Então Que eu tenho três Aqui comigo Ah Então o senhor Mexe muito Com tecnologia É Não A única tecnologia Que eu tenho é essa Que é essa câmera aqui Interessante Eu não tinha nada Disso um dia Eu vou Então Deixa eu terminar aqui Bom Então é isso galera Terminamos aqui Mais essa gravação Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha Compartilha essa gravação Com seus outros amigos lá De De outro mundo Ou de outra dimensão Não sei de onde vocês são Mas espero Conhecer vocês algum dia E agora eu tô com um novo amigo aqui Ele vai ajudar a gente Ele também Ele tem um objetivo dele Mas o objetivo dele Vai nos levar no mesmo lugar Que o nosso objetivo Então A gente Vamos continuar junto E É Eu preciso Eu preciso muito Que vocês Fala comigo Entendeu Então deixa aí Seu comentário Compartilha esse vídeo Valeu Falou E Você é louco Tchau Tchau Tchau